Bem, meus amigos, eu nunca quero falar nem bem Neymar de ninguém. O trocadilho é infame, mas eu vou comentar sobre o Neymar Júnior, jogador de futebol, hoje. Contudo, eu quero contar uma história antes. Eu conheço uma senhora que, há coisa de cinco, seis anos atrás, ela deu uma pancada nessas saliências que ficam nas calçadas, né? E ela deu uma topada e quebrou o dedo, o dedinho-mindinho, que parece que é o mesmo do Neymar, né? E do pé direito, que também parece que é o mesmo pé do Neymar. E ela passou pelo pronto-socorro, não fizeram nada de uma outra cidade, né? Ela disse assim, não, não fizeram nada, no fim voltou. E foi aquele negócio, esse colhambação que nós temos na saúde pública, né? E depois ela precisou fazer uma tomografia, parece, e esperou três anos para fazer essa tomografia. E depois de algum tempo, olha, foi um processo tão moroso que nesse meio tempo ela fez uma simpatia. Quem quiser saber qual é a simpatia, pergunta aí embaixo. Não pergunta pelo Facebook não, que eu não vou falar publicamente. Tem lugar para comentar, vocês podem comentar no blog que vocês quiserem, só não pode xingar político, né? Eles merecem, mas não se deve. Mas então, depois de todo esse processo, como eu estava dizendo, ela tinha feito essa simpatia, voltou ao médico agora, agora, um mês, um mês e meio atrás. E o médico descobriu que já tinha salado a coisa, que foi através... Eu acredito em simpatia. Também um cara simpático como eu, né? Tem que acreditar. Mas vamos deixar a brincadeira de lado. Então, veja bem, como está a nossa saúde, a precariedade de nossa saúde. Mas, o Neymar, ele está aí sendo elogiado, endeusado. Ele nasceu, por acaso, quando nasceu o Brasil, no mesmo ano que o Brasil ganhou, o Penta. Pelo que eu li aqui, eu não entendo muito de futebol. Foi em 2002, que foi o mesmo ano que ele nasceu. Isso quer dizer o seguinte, o Neymar nunca trouxe uma taça para o Brasil. Isso não o deprecia também, né? Isso é normal, pode acontecer, evidentemente. Ao contrário do Ayrton Senna, que subiu ao pódio muitas vezes. E... Era a alegria do Brasil, né? Mas o Neymar também é a alegria do Brasil, principalmente da mulherada, casadoiras, né? É... Também partidão, né? O Neymar, ele tem uma... Uma fundação muito bonita, eu conheço, lá em Praia Grande. E é digno de elogios, não de parabéns, porque eu acho que quem tem dinheiro deve ajudar, sim, aqueles necessitados. Não dando o dinheiro, mas fazendo com que eles aprendam, como é o caso da fundação do Neymar. Então, nada contra o Neymar. Contudo, nós temos que pensar que ao invés de ficar rezando, pedindo para os outros rezar, que se reze também pelo Neymar. Eu estou torcendo para que eles se recuperem logo, mas as pessoas rezem mais por aqueles que estão numa situação que passou essa senhora, né? Agora mesmo, eu estive lendo aqui, agora, 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 eu estou gravando, são 20 horas e 11 minutos de... Hoje é sábado. E eu recebi, a coisa de meia hora atrás, aqui uma... Um link do Jorge Zanoni falando sobre o pronto-socorro. O pessoal se queixando do pronto-socorro, da ser ar-condicionado. Agora, Zanoni, não é nenhuma crítica, não? Talvez você esqueceu. Coloca lá que cidade é. Porque eu entendi que é a cidade do Dracena. Outros podem entender e pode não ser Dracena também, né? Então, convence em colocar lá que ainda é Dracena. Não é nenhuma crítica. Você sabe que você é meu amigo, companheiro, irmão, camarada. E a gente pode trocar esse tipo de conversa, né? É só para esclarecer o leitor. Mas, então, veja bem, é deprimente a situação que nós estamos vivendo, mas quem é a base, quem consolida a saúde é o governo estadual, municipal e federal. Consequentemente, eles não estão administrando bem, né? Por isso que nós vemos queixas e mais queixas aqui nas redes sociais. E a brincadeira também já está começando a sair muita brincadeira. Aqui muita gente, tem gente até xingando. Eu sou contra xingamento, né? Mas o Neymar, ele vai ter um tratamento, sabe como? É 800 estrelas. Ele vai para uma mansão, se eu me lembro bem, em Angaratuba, né? Depois que for operado, nem sei se já foi esse horário. Ele vai para uma mansão onde tem tudo, 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 né? Então, enquanto uma pessoa espera de 5 a 6 anos, como foi o caso da senhora que eu contei, né? Então, é de se pensar bem, antes de se orar, também deve-se orar, evidentemente, não só pelo Neymar como qualquer pessoa, né? Mas é de se orar, pai, que tenhamos governantes que de fato sejam comprometidos com o povo. Não só com a saúde, mas com tudo que é necessário para o povo, né? Tudo que o povo necessita. Vamos orar. E vamos orar, também, para que os eleitores abram mais as suas cabeças e saibam escolher seus candidatos, né? Mas eu quero ler uma coisa que eu achei muito interessante aqui. Eu não vou ler outros que contêm palavrão, nem vou colocar no ar. Mas Dilma diz aqui. Urgente. Neymar opta pelo SUS e está oficialmente fora das próximas duas Copas do Mundo. Cirurgia foi agendada para dezembro de 22. Bom, primeiro eu vejo um erro muito grande, né? A cirurgia já foi agendada. Essa senhora demorou três anos para fazer a tomografia. Mas se foi agendada para 2022, até que vai ser rápido, né? Só quatro anos. Essa senhora demorou mais seis anos. É mole. Rezemos, pois, para que tenhamos bons governantes. E que eles criem vergonha na cara, que a grande maioria dos políticos não tem vergonha na cara. E não adianta eu ficar falando aqui que eles não têm vergonha na cara. Eu envio para diversos prefeitos, isso que eu estou lendo aqui. Eu envio para diversos vereadores. Olha, para diversos órgãos públicos. Porque eu não estou desrespeitando ninguém. Eu estou simplesmente querendo que nós tenhamos um governo forte, firme e que lute pelo povo. Amor e sangue novo para as redes sociais.